Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Queridos, hoje eu venho trazer uma notícia bastante importante e relevante para o seu conhecimento. Mais um vírus foi descoberto no mundo, o vírus Chapari, descoberto na Bolívia. Na realidade esse vírus já existia em roedores silvestres, mas o que foi descoberto na Bolívia é que ele está sendo transmitido de ser humano para ser humano. Eu quero mostrar essa notícia aqui a vocês, agora antes de eu mostrar, vocês que já conhecem o meu canal já deixa o seu like. E você que não conhece, se inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu publicar daqui para diante. Ok? Vamos dar uma olhada nesta notícia importante. Foi identificado na Bolívia evidências da transmissão entre humanos do vírus Chapari. Três pessoas morreram, dois médicos e um dos dois pacientes. De acordo com os pesquisadores, todos apresentaram febre, dor abdominal, vômito, sangramento das gengivas, irritações na pele e dor atrás dos olhos. A descoberta foi apresentada hoje durante a reunião anual da Sociedade Americana de Medicina e Higiene Tropical. Mas afinal, quais as características do vírus Chapari e suas formas de transmissão? De forma similar a outras febres hemorrágicas, o vírus Chapari pode provocar sangramento nas gengivas, dores no corpo, outras síndromes de uma doença relacionada a problemas de circulação e muitas vezes os pacientes evoluem a uma situação clínica bastante grave, podendo inclusive evoluir a óbito, como foi reportado nos dois surtos que aconteceram até hoje da doença em 2003 e 2019. O vírus Chapari, tal qual outros arenavírus aqui das Américas, chega aos humanos através da excreção do vírus na urina e nas fezes de roedores silvestres. Esse material contamina ambientes onde normalmente são armazenados cereais, então em regiões de agricultura, onde os cereais funcionam então como um atrativo, como fonte de alimento para roedores silvestres. No caso específico do vírus Chapari, o que impressiona é que ocorreu a infecção de pacientes para profissionais de saúde, mas não é a primeira ressurgência que nós temos visto ultimamente nas Américas de um arenavírus. Basta lembrar que nós também tivemos no início desse ano a comunicação de um caso do vírus Sabiá, um outro arenavírus, este brasileiro, que estava há 20 anos sem casos notificados. São vírus bastante perigosos, normalmente com danos importantes à saúde e o alerta que fica é em relação ao perigo da degradação ambiental. Normalmente essas viroses emergentes de animais silvestres, no caso de roedores silvestres, acabam reentrando na espécie humana quando nós temos degradação dos ambientes naturais. Os responsáveis pela divulgação da pesquisa informaram que é possível que outras pessoas tenham contraído a doença. Há, entretanto, a possibilidade do diagnóstico ter sido confundido com a dengue. Bem, queridos, notícia aterrorizante, mas ao mesmo tempo relevante. Isso é para o planeta inteiro ficar em alerta. Se vocês não se lembra, foi exatamente neste mês de novembro que já estava surgindo os rumores da covid-19 lá na China. Passou novembro, passou dezembro, passou janeiro e quando foi neste ano, explodiu no mundo inteiro a pandemia. Então, esta notícia está sendo divulgada exatamente um ano depois do início da covid-19 no mundo. Tem algo estranho aí, queridos. Tem algo muito estranho. O sintoma dessa doença é praticamente igual ao sintoma do embola e da dengue. Quem pega essa doença não tem jeito, não tem cura, não tem vacina. E ela é pior do que a covid-19. Queridos, é uma notícia bastante relevante que eu trago no dia de hoje para vocês. E através desta notícia, eu quero convocar a igreja brasileira para orar. Você que estava afastado, volte depressa. Você que está desviado, volte ao primeiro amor depressa. Volte depressa para Jesus. Porque o que está por vir aí, queridos, vai ser terrível. Eu não quero ser um pregador do caos, mas eu estou chegando aqui para alertar. Porque aquele que estiver em Deus, Deus o guardará. Aquele que estiver na sombra do Onipotente, este descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, queridos, basicamente um ano depois do início da pandemia. Eu creio que começou ali no período de de março, de fevereiro, certo? Mas o início mesmo da covid-19 começou em novembro do ano de 2019. E estamos em novembro do ano de 2020. Onde está surgindo outro rumor de um vírus muito pior do que a covid-19. E é esse o que surgiu agora na Bolívia. E eu convoco a igreja para orar através desse vídeo. Ore, igreja, porque os tempos são difíceis. E eu queria dizer mais uma vez aqui, como falo em todos os meus vídeos. Jesus, Jesus está voltando. Se prepare, porque tudo o que está acontecendo já estava escrito na Palavra de Deus. É mister que aconteça. Bem, queridos, compartilha esse vídeo. Não deixe esse vídeo morrer. Compartilha aí para todos os seus amigos do Facebook e todas as suas redes sociais. Ok? Deixa o seu like no vídeo. Se inscreva-se no meu canal. E estamos aqui, firme e forte, esperando a volta de Jesus. Se prepare, Jesus está voltando. Fique com Deus.